Os pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, já podem contar com o Serviço de Atenção Domiciliar. A portaria que garante o atendimento na residência do paciente e a garantia da continuidade dos cuidados com a saúde foi assinada pela Presidenta Dilma Rousseff. O Serviço de Atenção Domiciliar é complementar a internação hospitalar e ao atendimento ambulatorial. Para o Ministro da Saúde, com a redução do período de permanência do paciente internado, vai ser possível desafogar os hospitais, liberando os leitos. Pessoas com necessidade de reabilitação motora, idosos, pacientes crônicos sem agravamento ou em situação pós-cirúrgica, por exemplo, poderão ser cuidados pelo Serviço de Atenção Domiciliar. O serviço está inserido no contexto das Redes de Atenção à Saúde do SUS, também conhecidas como Saúde Toda Hora.